Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quarta edição do RBtec Responde. Vocês tiveram a oportunidade de participar deixando perguntas na nossa página do Facebook. Lembrando que todo dia 1º e todo dia 15 eu publico lá um post onde você pode deixar suas dúvidas e eu seleciono algumas para responder em um vídeo como esse. E a partir de agora você pode participar por e-mail também. É só enviar sua dúvida para responde.rbtec.info e você vai poder ter a sua pergunta selecionada e respondida em um vídeo como este. Vamos começar o vídeo de hoje, então. A primeira pergunta que eu selecionei para responder foi enviada pelo João Vitor Faguion acho que é assim que se diz o sobrenome dele e ele perguntou qual é o sentido da vida. Bom, eu não sei te dizer qual é o sentido da vida mas eu vou dizer aqui quatro coisas que eu entendo não fazerem sentido nenhum na vida de uma pessoa e isso vale para todo mundo, meu ponto de vista. A primeira delas, não ter respeito. Eu acho que a falta de respeito é a pior coisa que pode existir em um ser. Não ter respeito com outras pessoas, não ter respeito com os animais, não ter respeito com o meio ambiente, não ter respeito com o patrimônio, seja ele público ou privado. Então a falta de respeito, no meu ponto de vista, é a coisa que menos pode fazer sentido na vida de uma pessoa. A segunda coisa que eu acho que não faz sentido nenhum é você não ter humildade. Não ter humildade para aprender algo novo, para ensinar alguma coisa para alguém, não ter humildade para admitir quando você está errado. A falta de humildade é uma coisa que faz muito pouco sentido também na vida de uma pessoa. Outra coisa que eu acho é você querer ser diferente daquilo que você realmente é. Aqui no Sul a gente tem um ditado que diz o seguinte, que tem gente que come carne de pescoço, mas quer arrotar picanha. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Você na rua querer ser uma coisa, mas dentro de casa, com a tua família ou com os teus amigos, você ser totalmente diferente daquilo que você quer demonstrar para a sociedade como um todo. Então isso eu acho que também não faz sentido nenhum. E a última delas é não ter fé. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de fé. Fé para mim é aquilo que eu acredito, é um ideal maior que, digamos, que rege a minha vida. Enquanto religião é o que um grupinho de pessoas quer que eu acredite como sendo um ideal. Então tem essa distinção no meu ponto de vista. Então você não ter fé, você não ter algo para se apegar, algo para definir como teu objetivo de vida, eu acho que também não faz sentido nenhum. A segunda pergunta selecionada para hoje foi enviada pelo Lucas Costa e ele perguntou quais os prós e contras de se investir em cursos online. Então Lucas, eu acho que o investimento em estudo, ele nunca vai ter um contra. A única coisa que você pode dizer que é sua de verdade é o que você aprende, é aquilo que você sabe. Se você compra um carro, você pode bater ele e perder, alguém pode te roubar, você pode, sei lá, pode acontecer alguma coisa e você perder o carro. Se você compra uma casa, pode acontecer alguma coisa e você perder a sua casa. Se você aprende alguma coisa, cara, é muito remota a chance de alguém tirar aquilo de você. Pelo menos eu não sei de nenhum procedimento de lavagem cerebral que funcione para apagar tudo que uma pessoa tenha de conhecimento. A não ser que dê uma amnésia, você caia, bata a cabeça e perca tudo, mas isso é um caso extremo. Mas eu acho que investir em conhecimento é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida, é o melhor investimento que você pode fazer. Mas falando especificamente dos cursos online, eu vou te dizer o seguinte, os prós, você estuda quando e onde você acha que você pode e quer estudar. Você não tem aquele colega chato te enchendo o saco do teu lado, aquele monte de gente tagarelando numa sala de aula que eu particularmente odiava. Então você pode estar num ambiente tranquilo, num ambiente controlado e você pode estudar quando e onde você achar conveniente. No ritmo que você achar conveniente também. Os contras é que você não vai ter uma turma para debater, então começa a vir o contra do estudo online. E também tem a questão de que se você não é disciplinado, você não vai aprender porcaria nenhuma. Você tem que ter disciplina para estudar online. Se você não for disciplinado, se você não colocar na tua cabeça que você tem que estudar como se estivesse dentro de uma sala de aula com um professor e tudo, você não vai aprender nada estudando sozinho. A próxima pergunta selecionada para responder hoje foi enviada pelo Paulo Tiba e ele perguntou sobre planos de revenda de hospedagem. Se esses planos podem ser considerados problemáticos. Paulo, todo plano de hospedagem pode e vai dar problema algum dia. Não existe o servidor 100%. A gente está falando aqui de equipamento, de eletrônicos e algum dia vai acontecer algum problema. Eu indiquei dois serviços que eu uso, um deles eu não uso mais atualmente, mas eu indico para clientes e outro que eu uso atualmente, que é onde está o RBtec hospedado. Esses dois serviços estão indicados no post, o processo de criação de sites, hospedagem. Só pesquisa no site do RBtec por hospedagem e você vai encontrar. Eu indico esses serviços não por eles não darem problema, mas pela incidência de problema ser muito pequena e pelo pronto atendimento que eu sempre recebi. Talvez com você não seja a mesma coisa, mas a experiência que eu tive com esses dois serviços foi a melhor possível, então por isso que eu indico eles. Mas uma coisa você tem que ter em mente, você vai ter que garimpar muito até encontrar um bom serviço e quando você encontrar, não fica chorando por causa do preço. Porque serviço bom tem o seu preço e você vai ter que acabar concordando com isso e se estabilizando com aquele serviço. Não ficar mudando de tempos em tempos, que é a pior coisa que você tem a fazer. A próxima pergunta selecionada para hoje foi enviada pelo Kaique Caldas e ele perguntou o seguinte, a roupa que você usa para fazer um atendimento externo, ela deve ser totalmente social, um traze do dia a dia com camiseta, com calça jeans, com tênis, qual que é a vestimenta ideal? Pessoal, isso aqui não entra só na parte de hardware, mas também para desenvolvimento, quem vai atender clientes fora. Eu já vi muita gente cometendo gafes aí imperdoáveis nesse aspecto. Eu não acho que você precise utilizar terno, gravata e calça social, até porque é chato pra caramba, mas eu acho que você não deve ir desleixado. Primeira coisa que você deve evitar é bermuda. A bermuda está fora do guarda-roupa de um profissional que vai atender clientes, mas eu acho que você não precisa ser extremamente social, a não ser que a tua situação exija isso. Depende do nível do teu cliente também. Daqui a pouco você vai atender uma empresa que o uniforme de trabalho da empresa é puramente social, então seria interessante você também ir com esse padrão para atender esse tipo de cliente. Mas eu acho que uma calça jeans e uma camiseta, pode ser uma camiseta polo, por exemplo, com o logo da sua empresa, fica bem interessante. E um sapatênis, um tênis ou um sapato que não seja tão social, pode ser um sapato mais esportivo um pouco, eu acho que é o traje ideal. Você tem que se sentir bem usando aquela roupa, isso é fato, não adianta você querer forçar, vestir alguma coisa só para aparecer lá na frente do cliente. Acho que você tem que se sentir bem em primeiro lugar, mas evitar bermuda e o chinelo, basicamente, regata, nem pensar, então sempre ou camiseta, ou uma polo, ou uma camisa, até por cima da calça mesmo. Calça jeans e sapatênis eu acho que está de bom tamanho. A próxima pergunta selecionada para hoje foi enviada pelo Igor Cruz Fontana, e ele diz que trabalha com informática, com manutenção, muito provavelmente. E pergunta se é viável fazer uma certificação, acho que é conta a mais, para se destacar. Eu vou dar a minha opinião, porque assim, eu não conheço essa certificação que você falou, não faço ideia do que ela seja, do que ela representa, mas eu vou falar de uma maneira geral a respeito das certificações. Na verdade eu quero inverter a pergunta. O teu cliente, ele vai ter um comportamento diferente diante de você, por você ter mais uma moldura com um certificado na sua parede? Sim ou não? É isso que você tem que botar na balança. Você acha mesmo que vale a pena você ter uma certificação para mostrar isso para clientes, por exemplo? Eu não sei se é viável, eu não sei se isso vai fazer um diferencial perante o mercado, uma vez que o cliente não entende muito bem essa questão de certificações. Se você quer trabalhar numa empresa que exige isso, a história muda de conversa, mas quando você trabalha para consumidor final, eu não sei se vai valer a pena, você tem que botar na balança. Será que o teu cliente vai entender isso? Ele vai achar que isso é realmente um diferencial para o mercado? Ou ele simplesmente vai olhar mais um porta-retrato na parede, mais uma moldura na parede e não vai entender nada do que está escrito lá? É uma questão de bom senso também, mas eu acho que para atender cliente final não vai fazer muita diferença. A próxima pergunta foi enviada pelo Fernando Aranha e ele pergunta se tem muita diferença de temperatura entre um Adler Cooler selado e um customizado. Eu nunca montei um Adler Cooler customizado, apesar de gostar muito da ideia, a questão financeira ainda é um impedimento, eu acho muito dinheiro, mas o que eu vi de testes que outras pessoas publicaram na internet é que tem uma diferença relativamente significativa, que gira aí na casa dos 15% até 25% dependendo do modelo, dependendo da forma como o Adler Cooler é montado. E por que essa diferença pode mudar tanto? Tem algumas variantes no sistema de Adler Cooler, o comprimento do loop, ou seja, a extensão de todas as mangueiras até formar uma volta completa pode influenciar na performance, o tamanho e o material do radiador podem influenciar, a quantidade de líquido no reservatório, o tipo de líquido a utilizar, então tem muitas variantes. Mas eu acho que a diferença média deve girar na casa dos 20% de acordo com testes que eu acompanhei pela internet. Lembrando, eu estou falando aqui aquilo que eu vi em outros testes, eu nunca montei, então eu não tenho base própria para argumentar isso. Próxima pergunta foi enviada pelo Alexandre Vale e perguntou se para obter o melhor desempenho de uma loja virtual deve usar um Magento ou programar com um framework, por exemplo, o CodeNighter, Cake ou Laravel. Alexandre, o desempenho de uma aplicação não depende só da forma como ela é desenvolvida, ela depende muito do lado do servidor também. Você pode desenvolver um puta de um sistema, se o teu servidor for ruim, a tua aplicação vai ser ruim. É uma questão de dois lados que precisam trabalhar junto para que você consiga ter um desempenho bom lá no final. Eu vou fazer uma analogia da seguinte forma. Vamos imaginar que você tenha um carro e ele tivesse dois motores, um para a roda da esquerda, um para a roda da direita. Esses dois motores, eles teriam que trabalhar numa sincronia muito perfeita para que o carro não andasse de forma diferente, ou seja, um lado tem mais potência, mais velocidade que o outro. É mais ou menos assim que funciona na área de desenvolvimento. Você tem dois motores, você tem a tua aplicação e você tem o servidor. Você tem que otimizar os dois de tal forma que um consiga conversar com o outro de uma forma muito sincronizada e é isso que vai fazer a diferença. Eu já vi gente se matar para otimizar a aplicação e não conseguir resultado esperado porque o servidor era ruim. Então tem esses dois aspectos. Não adianta você só se preocupar com o lado do desenvolvimento. Você vai ter que conhecer um pouquinho de infraestrutura ou ter alguém que manja muito dessa área para conseguir fazer o servidor andar lado a lado com a sua aplicação. E a última pergunta do vídeo de hoje foi enviada pelo Kaique Caldas novamente e ele pergunta quando um cliente nunca mais te procura. Você sente que fez um mau serviço? Cara, eu sinto que eu fiz um mau serviço quando eu terminei o serviço. Eu sei quando o meu trabalho ficou bom e quando ele não ficou do jeito que eu queria que ele ficasse. Às vezes acontece. Às vezes tem gente que faz trabalho ruim por desleixo, por falta de capricho. Mas às vezes você quer fazer um trabalho bom e você não consegue por uma série de fatores que podem acontecer no meio da execução do serviço. Mas na verdade, quando eu termino o serviço, eu já sei se ele foi bem feito ou não. Não precisa depender do cliente me procurar de novo ou de não me procurar para eu saber isso. E qualquer profissional acho que sabe quando o serviço foi bem feito e quando ele fez uma mercadoria lá para o cliente. Eu acho que basicamente é assim que funciona, ao menos no meu ponto de vista. E assim encerramos mais um episódio do RB Tech Responde. Espero que vocês tenham gostado. Se a sua pergunta não foi respondida, não foi selecionada para o vídeo de hoje, não desanima, manda ela de novo. Lembrando que todo dia 1º e dia 15 de cada mês, às 8 horas da noite, na fanpage do RB Tech no Facebook, tem o post lá para você enviar suas dúvidas. E agora você pode enviar também para o e-mail responde.rbtec.info e algumas perguntas vão ser selecionadas também para a próxima edição através do e-mail e não só do Facebook. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha ou compartilha com seus amigos numa rede social. E se você não quer perder os próximos vídeos aqui do RB Tech, é só você nos seguir por alguns endereços que estão aparecendo agora na sua tela. No mais, meu muito obrigado pela audiência de todos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.